Agora o chão tinha uma relva macia, salpicada de margaridas e botões de ouro. Mais adiante, ao longo do rio cresciam salgueiros. Do outro lado, arbustos floridos, lilases, rosas silvestres e azaleias. Quando a voz entoou uma sequência de notas rápidas e mais altas, surgiram primaveras por todos os cantos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL